Bom, eu acho que a gente tem a vereadora Karina Caroline aqui no Skype, vamos ver. Vereadora, me ouve, tudo bem? Olá, tudo bem? Ah, legal. Bom dia. Bom dia, obrigado por nos atender, vereadora. Então, hoje, 18 de maio, dia de combate ao abuso sexual infantil. Queria que a senhora falasse sobre isso, a gente falou aqui já com a Camila, presidente do Conselho, está tendo muito relato de casos, acho que 21 casos ela falou nesse período de quarentena apenas. Queria que a senhora falasse sobre isso, por favor. Bom dia a todos. De fato, é um número muito preocupante. Eu tenho essa campanha há oito anos, que eu trabalho mês de maio, e o objetivo é levar a criança à consciência de que ela tem que denunciar todo tipo de abuso. Então, no ano passado, Gama, nós tivemos em mais de dez escolas, foram o número de crianças alto que nós alcançamos, mais de 10 mil crianças, com eventos na cidade da criança, com peças teatrais, teatros, para que a criança entendesse quais são os bons toques, e isso eu tive uma gratificação muito importante, porque o intuito é a criança. E esse tempo de confinamento, nós não estamos tendo essa condição esse ano, de chegar nas escolas, porque não está tendo aula. E isso me deixa muito triste, porque eu fico preocupada, porque a criança, ela está dentro de casa, na companhia dos seus agressores, dos seus abusadores. E essa campanha, para mim, é muito importante. Ela tem que ser contínua, não só no maio laranja, mas todo ano. E é um momento diferente para todos nós, não é, Gama? Sem dúvida. Momento inédito, eu diria. O vereador, uma das coisas que a Camila falou e que ela demonstrou preocupação é justamente isso que a senhora comentou, a suspensão das aulas, porque, segundo ela, é nas escolas que são identificados, identificado a maioria dos casos de abuso, seja a professora, algum amiguinho que ela comenta ali, a criança. E o que é preocupante é nesse período aí, as crianças isoladas dentro de casa, às vezes com o padrasto, com algum abusador ali, e a criança ainda presa, não tem como denunciar. O que a senhora acha que deveria ser feito, essa campanha de esclarecimento, como ela pode chegar nas crianças? Olha, o que nós temos é as mídias, né? O celular está na mão de todo mundo hoje, está na mão da criança também. Então, a campanha tem que ser direcionada através das mídias sociais, né? E eu tenho acompanhado o atendimento, né, através do Conselho Tutelar, pelos conselhos tutelares, tanto do norte como o do sul, e os casos, tanto de violência como de maus traves, têm acontecido. E o Conselho Tutelar, ele é uma ferramenta importantíssima, é um órgão importantíssimo. E a população, às vezes, não tem tanta informação do Conselho Tutelar e da importância do Conselho Tutelar para a criança e para o adolescente. Então, o esclarecimento, né, desse órgão, é para que ele seja mais próximo das famílias, porque é a porta de entrada, porque o conselheiro, ele vai visitar a casa. E outro dado importante, quer dizer, dado não, uma informação importante, é para que o familiar observe tudo isso, né? O irmão, o tio, a tia, a mãe, o pai, porque nós não sabemos quem é o agressor. Então, na configuração familiar, essas pessoas têm que ficar atentas ao comportamento da criança. Ela pode estar querendo falar com alguém, um vizinho próximo, um amiguinho que está brincando, porque por mais que nós estamos em isolamento social, ainda existe convívio entre algumas pessoas. E essas pessoas que estão próximas à família, a essa casa, que tem que estar ligada ao que está acontecendo e denunciar, buscar ajuda. Tá certo, vereadora Karina Carolina. A senhora quer falar mais alguma coisa e deixar algum recado? Olha, o recado eu tenho para dizer que nós não vamos ficar parados. A minha campanha, ela vai acontecer de uma forma virtual, né? Nós produzimos no ano passado um material muito bacana, eu acho que você lembra, não sei se dá para aparecer aqui, é uma revista que nós distribuímos, é um gibi informativo, né? Que nós distribuímos nas escolas, para que a criança, ela tenha o conhecimento dos seus direitos, é uma linguagem bem infantil mesmo, não agressiva, mas que ela entenda a importância, né? De também vencer o medo e denunciar, porque a criança, ela tem que encontrar alguém com confiança para poder contar esse tipo de situação, que ela se sente culpada, né? Muitas vezes. E eu vou estar fazendo essa campanha, vou começar a publicar nas redes sociais, de maneira que eu possa alcançar, ainda em época de confinamento, as nossas crianças. Maravilha, gente. Está aí a vereadora Karina Carolina, a quem eu agradeço pela entrevista. Obrigado e parabéns pelo trabalho, vereadora. Obrigada.